Vai com calma Se eu não tô engolindo o choro, imagina engolindo o saforo Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Vai com calma Você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda Eu apanho mais não corro Vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo o choro, imagina engolindo o saforo Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Respeita Transcrição e Legendas Pedro Negri